Um outro comentário que algumas pessoas fizeram é que naquela época tem algumas pessoas que participaram da live, o Tony participou, ele está há 17 anos na China, tem alguns outros convidados que têm 20 anos, até mais de 20 anos, e algumas pessoas comentaram que no início essa feira é uma feira focada para o público de estrangeiro, quem está vindo à China buscar produto, buscar fornecedor, e naquela época era praticamente 80, 90% de chineses, essa época que você citou, 2009, 2010, ou talvez um pouco antes, 2007, 2008, e que com esse passar do tempo o número de chineses aumentou muito na feira. Nessa época você poderia nos comentar, se você lembra, que fazem 13, 14 anos, mas você lembra? Na época era muito estrangeiro, muito mais do que chineses. Muito, muito, muito estrangeiro. Você andava assim, você via gente do mundo inteiro, e você via gente de outras culturas, você via gente de turbante, gente com aquelas roupas do Oriente Médio, gente com aquelas roupas africanas, e você via gente do mundo inteiro, inclusive latinos, né? Tipo, da América Latina, falando espanhol, e via também gente de todas as culturas que você pode imaginar. Era bem interessante esse caldeirão aí, cultural. Não, excelente. Hoje em dia, a gente ainda encontra muitos estrangeiros... Então, vamos lá.